Dois jovens foram presos quando se preparavam para cometer crimes e aumentar ainda mais a ficha policial de cada um deles. A PM apreendeu uma pistola calibre 9mm de fabricação tuca e maconha, cocaína e crack. As drogas foram encontradas depois de um serviço de inteligência feito pela polícia militar. A PM soube que dois rapazes saíram da região norte de Belo Horizonte em direção à região do Barreiro, só para buscar os entorpecentes. Diante disso, nós conseguimos fazer uma operação, cercamos o veículo dele no caminho e conseguimos abordá-los e capturá-los. A dupla não reagiu e confessou para os militares qual era o plano. Eles estavam na região do Barreiro e iriam buscar uma grande quantidade de drogas, armas, passar na serra posteriormente e depois voltar para essa região. Com os dois jovens foram apreendidas 33 buchas de maconha, 24 pedras de crack, 16 pinos de cocaína e uma pistola 9mm turca. Assim que checaram a identidade dos dois rapazes, os militares descobriram que eles estão envolvidos em uma série de crimes. Entre eles, roubo, tráfico de drogas, homicídio e até latrocínio. Matheus Henrique Marciano Silva, de 18 anos, era menor de idade quando participou de um assalto a um supermercado no bairro Tupi, na região norte da capital, em dezembro de 2020. A loja estava quase fechando quando os criminosos chegaram. Depois de pegar o que queriam, os três foram até o caixa. Um dos suspeitos apontou a arma para a vítima, que mesmo sem reagir, levou um tiro nas costas. O funcionário Erivelton Lima Gomes estava na primeira semana de trabalho e morreu ali mesmo. Na época, Matheus e os dois comparsas foram detidos em flagrante, mas como era adolescente, ele continuou solto. De lá para cá, o jovem coleciona passagens pelo sistema prisional. São mais de 19, a maioria por crimes violentos. O outro suspeito detido com ele nesta operação da PM, Brando Policarpo de Almeida, de 19 anos, também já tinha sido detido antes. Tendo vários homicídios, latrocínio, tráfico de drogas, porte de armas e um autor com violência, né? A grande prática de crimes violentos. O material recolhido com os dois jovens foi levado para a delegacia.